Ter um gatinho pode ser uma experiência incrível, como no caso da Ana, que enumera os pontos positivos em ter o felino. O gato é um animal muito carinhoso, muito tranquilo. Lógico, tem os gatos que são ariscos, né? Mas em sua maioria, eles são muito amorosos. Basta fazer um carinho, eles já se aquietam, eles não fazem barulho, eles são muito higiênicos. Então, é uma delícia ter gato em casa. Contudo, é crucial estar atento. Mesmo sendo excelentes companheiros, os gatos podem contrair doenças se não receberem os cuidados adequados. Algumas podem, inclusive, ser transmitidas aos humanos. A principal zoonose transmitida dos animais domésticos para os seres humanos é a raiva. A raiva é transmitida através dos morcegos hematófagos, que se alimentam de sangue, e aí vão transmitir essas doenças para os animais domésticos, que consequentemente acabam transmitidas por seres humanos. Em segundo lugar, vem as micoses, as doenças fúngicas. Entre elas, a esporotricose, que é uma das principais acometidas nas questões dos felinos. A esporotricose felina é um tipo de micose proveniente de um fungo, que geralmente está no solo, na palha, nos vegetais, nos espinhos e até mesmo na madeira. A transmissão ocorre quando o gato está com um ferimento no corpo, ou até mesmo quando ele é perfurado ou arranhado por um espinho. É uma doença que transmite bastante também entre os animais, e as pessoas, ao ter o contato com o felino, elas também adquirem. Então, primeira coisa, coceira. Quando tem alguma lesão bem característica de fungo, que tem uma auréola ao redor e vai crescendo isso de uma maneira uniforme. Então, são cuidados básicos de doenças micóticas, que é importante a pessoa procurar um dermatologista, alguém que possa fazer uma avaliação, fazer uma raspagem ou um print, e o animal também tem que ser tratado. Em dezembro de 2023, foi identificado o primeiro caso de esporotricose felina em Pato Branco, sendo a primeira ocorrência registrada no município. A pessoa chegou até a unidade de saúde, foi ver a lesão que não curava, a médica, que é da unidade de saúde, ela fez um diagnóstico, encaminhou para análise, e ficou comprovado que a proprietária estava machucada com esporotricose. Aí, ela informou a gente, a gente foi até o local, analisou o animal, recolhemos o animal, fizemos uma análise através de lâminas, coletamos as lâminas e encaminhamos ao LACEM, que você só comprova a zoonose a partir do momento que vem o retorno do laboratório central do estado. Então, no retorno do LACEM, a gente deu positivo para esporotricose, nós recolhemos o animal, estamos tratando o animal com itraconazol e mais anfotericina, que é indicado, a gente não tem, a gente começou a colocar um cetoconazol. E realmente deu um ótimo resultado e o gato está quase há 60 dias, já com indícios de melhora bastante acentuada. Segundo o chefe da Vigilância em Saúde de Pato Branco, dois casos de esporotricose foram confirmados no município, enquanto um terceiro caso está em fase de investigação. Fazem dois meses que a gente fez o primeiro diagnóstico, e agora vem se estendendo isso, porque as pessoas estão mais alertas, e a gente também vem divulgando mais esse processo, que é os cuidados que a gente está tendo para ver como é o sistema de tratamento e desenvolvimento disso. A esporotricose felina pode ser confundida com outras condições ou até mesmo com uma simples ferida. Caso seja identificada qualquer lesão no gato, é essencial que o doutor o leve ao veterinário, pois somente ele saberá lidar com a esporotricose felina. Quanto antes for diagnosticada, mais simples será o tratamento e maiores serão as chances de cura. O veterinário, o doutor Fabiano Alves, compartilha dicas sobre como prevenir as doenças dos felinos. Os maiores cuidados que devemos ter é a questão de higiene, alimentação, água de qualidade para o animalzinho, e logicamente vacinação. A vacinação tanto para o cão quanto para o gato é muito importante. Vacinação e vermifugação tem que se manter em dia. A vacinação tanto para o gato é muito importante.